Oi pessoal, tudo bom? Então, eu fui desafiada pelo pessoal do Rede Favela Sustentável, né, para falar um pouquinho sobre a reciclagem, o que a gente faz com o nosso lixo, né, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui, tá? O Rede Favela lançou hoje, dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, um projeto de ajuda aos catadores e eu peço a vocês que, né, dá uma passada lá no Instagram, no Facebook do Rede Favelas para apoiar, para divulgar, compartilhar o projeto, esse apoio aos catadores de resíduos, enfim, né, que tanto nos ajudam aí no nosso dia a dia, tá bom? Vou falar rapidinho aqui, olha, aqui em casa tem o famoso baldinho de lixo na pia, sendo que aqui a gente, eu estou educando o pessoal aqui a colocar praticamente aqui só resíduos orgânicos mesmo, né? Vou mostrar para vocês aqui, eu tenho uma pequena área de serviço, né, vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz, aqui no lixo, no baldinho de lixo, né, vai praticamente aquilo que realmente é descartado, vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço, né, mostrando aqui, ó, eu criei esse pequeno varal aqui na minha casa, né, de reciclado, tudo que está aqui é papelão, garrafa, garrafa capete, plástico, tudo que está aqui já está higienizado, já está limpo, pronto para ser recebido pelo pessoal da cooperativa lá do, 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 da Praça da Bandeira, né, com a Selma, eles que vêm recolher, né, é assim que a gente faz, tá, tá meio separado já pela ordem, né, plástico, é, embalagem, embalagem de latinhas, vidro, e por falar em vidro, algo muito importante que eu faço, que eu acho que é interessante para vocês fazer também, é a gente quebrou, né, algumas coisas aqui em casa semana, né, e a gente faz isso, né, vou mostrar aqui para vocês, né, é, a gente escreve, né, eu escrevi para o catador, para o catador, não, desculpa, para a Conlurbo, né, ter cuidado, porque é lixo e pode cortar, é vidro e pode cortar a pessoa, né, é outra coisa legal também que a gente faz, que eu vou mostrar, que é um projeto do pessoal do Cefete, né, do EcoPet, é separar as garrafinhas, as tampinhas por cor, né, algumas separadas já, outras estão aqui ainda, né, que eu vou separar, mas é um projeto que eu ajudo o pessoal do Cefete com EcoPet, tá, bom, gente, é assim que eu, pelo menos, tento ajudar um pouquinho aí o meio ambiente, os catadores, da melhor forma possível, eu acho que todo mundo deveria repensar isso, quero avisar também que o volume de lixo que não é utilizado, diminuiu, diminuiu, acho que mais de 50%, né, em vez de jogar um saco, dois sacos de lixo por semana a cada três dias, na verdade, né, que a Columbo passa fora, a gente está jogando um saco pequeno, porque tudo que vai para o lixo, acho que mais de 60% está aqui, ó, lavado, higienizado, tudo conforme manda o figurino, tá bom? E nesse desafio aqui, que já, que o Reis de Favelas me desafiou, eu quero desafiar três pessoas muito queridas, que é a Jéssica, da ONG Engenhar, quero desafiar a Juliana, que é da EFINGS, Reciclagem Eletrônica, e a Denise, Denise também é da EFINGS, mas é do Fave Solar, que é um projeto lá do Salgueiro, que a gente tem uma parceria ali, aí, com a empresa de energia solar, e eu quero desafiar as três a mostrarem como é que elas fazem com o lixo de casa delas, ou da empresa que elas trabalham, enfim, como que elas lidam com esse lixo no dia a dia, tá bom? Não esqueça de visitar o site da campanha, as páginas do Reis de Favelas Sustentáveis, tá bom? Um beijo para vocês!